Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola, que tem 28 metros de comprimento e 12 metros de largura. Então, essas seriam as medidas reais da quadra de esportes. Beleza. A maquete, agora ele vai falar da maquete, a maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetro o aluno utilizará na construção da maquete? Então, pessoal, como ele quer a medida da maquete em centímetro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que converter. Eu vou ter que passar de metro para centímetro. Beleza? Então, olhando aqui, 28 metros, não é isso? 28 metros. Passando para centímetro, de metro para centímetro, eu ando o quê? Duas casas para a direita. De metro para centímetro, eu ando duas casas para a direita. Então, vamos lá. Tamanho real, né? Vou colocar aqui. Tamanho real do comprimento e da largura. Comprimento, 28 metros. Só que ele quer a resposta na maquete em centímetro. Então, eu tenho que converter isso daqui. Então, metro para centímetro, eu ando duas casas para a direita. Como o número não tem vírgula, é só acrescentar dois zeros. Então, 28 metros corresponde a 2.800 centímetros. Largura. O tamanho real da largura, 12 metros. Só que ele quer a resposta da maquete, a medida da raquete em centímetros. Então, eu tenho que converter essa medida. Eu tenho que passar para centímetro. Então, 12 metros, ó, metro para centímetro, eu ando duas casas para a direita. Como o número não tem vírgula, eu acrescento dois zeros. Então, simples assim, ó. Tamanho real do comprimento da quadra, 2.800. Tamanho real da largura da quadra, 1.200. Agora está tudo em centímetro. Agora, pessoal, é só fazer o cálculo. O que diz a formulazinha da escala? Escala, vou até colocar aqui, ó. Escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho o quê? Real. Escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho o quê? Real. Aí, vamos lá. Tamanho do desenho. Vou colocar aqui, ó. Que seria o tamanho na maquete. Vou achar primeiro o comprimento, tá? Qual é o tamanho real do comprimento? 2.800 metros. Então, como é que vai ficar aqui na fórmula? Escala, que é 1 para 250, é igual à medida do desenho, que eu não sei, sobre a medida real, que no caso, seria 2.800. Vou simplificar, né? O zerinho, já vou cortar aqui, ó. Zerinho de um lado, zerinho do outro. E agora, eu multiplico cruzado. Vai ficar 25D igual a 280. D vai ser igual a 280 sobre 25. 280 dividido por 25. Vou fazer a continha aqui no canto. 280 dividido por 25. Vamos lá. 28 por 25 vai dar 1. 1 vezes 25, 25. Para 28, 3. Abaixo zero. 30 dividido por 25. Vai dar 1. 1 vezes 25, 25. Para 30, 5. Coloco o zero agora e a vírgula. 50 dividido por 25 vai dar 2. Então, qual é o tamanho do comprimento da quadra na maquete? 11,2 centímetros. Com certeza, só pode ser a letra C que ele quer, respectivamente. Ah, Marcão, aparece 11,2 na letra A. Sim. Mas só que ele falou respectivamente. E aqui, eu estou achando a medida do comprimento. Deixa eu colocar aqui, embaixo. Para você entender. Aqui é a medida do comprimento da maquete. foi o primeiro cara que eu encontrei. Então, o D, ele está representando quem aqui? O comprimento na maquete. Agora, eu vou apagar aqui e vou fazer o mesmo cálculo, só que agora para encontrar o valor da largura. Qual seria o valor da largura na maquete? Vamos lá. 1 sobre 250 é igual a D sobre 1.200. Por quê? Agora, eu estou achando o quê? Estou fazendo o cálculo para achar a medida da largura na maquete. Vou cortar aqui um zerinho e vou multiplicar cruzado. Vai ficar 25D igual a 120. D vai ser igual a 120 dividido por 25. Faz a quantia. 120 dividido por 25. Vamos lá. Estou aqui no cantinho. Vai dar 4. 4 vezes 25 é 100. Sobra 20. Não é isso? Não tem ninguém para baixar. Coloca um zero e a vírgula. 200 dividido por 25 vai dar 8. Então, qual é a medida da largura na maquete? 4,8. Então, a largura na maquete seria 4,8. Qual é o nosso gabarito? Letra C.